O olho é o principal instrumento do geógrafo, portanto viajar é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, ou uma das coisas que nos dará prazer, e é o primeiro instrumento do geógrafo, portanto olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, portanto daquilo que vemos. E quando viajarem pelo território nacional vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos situações também aqui um bocadinho diversas, temos outras atividades no espaço rural, e cá está o turismo, e o turismo tem surgido. Nos anos 80 há claramente um olhar para as realidades locais, nos anos 80 do século XX, e começamos a ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural, em aproveitamento dos recursos endógenos. Ora viva, estamos com Dulce Pimentel, é doutorada em Geografia e Planeamento Regional, é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, é também professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova, tem obra publicada, além de integrar a direcção da Associação Portuguesa de Geógrafos. Professora Dulce Pimentel, muito obrigada por ter aceitado este convite do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A sua área de especialidade, digamos assim, é a geodemografia, são as migrações, são as cidades, é o desenvolvimento regional e local, é precisamente disso que vamos falar. Professora Dulce Pimentel, nós já tínhamos ficado nas fragilidades e nas particularidades dos problemas estruturais da agricultura portuguesa, agora talvez nesta nossa conversa vamos olhar para o impacto da política, portanto temos o 25 de abril de 74, que faz mudar tudo, faz mudar campos, cidades, população, qual é que é o impacto na geografia humana e no desenvolvimento do território nessa altura? O impacto foi imenso, talvez na altura não nos tivéssemos dado conta disso, não é? Percebemos os que viveram essa época e as consequências foram muito significativas porque tivemos logo uma mudança com uma reforma agrária, portanto que se centrou na parte sul e em particular no Alentejo, enfim também no Rio de Janeiro. Para quem não sabe nada, o que é que foi a reforma agrária? O que é que foi a reforma agrária? Portanto estamos a falar de uma reforma, como o nome indica, portanto uma mudança, uma alteração muito significativa. Uma reforma estrutural, se tivesse continuado, não é? Completamente estrutural. Estrutural, que alterava os modos de produção, que no caso do sul do Portugal continental tinha uma base de latifúndio, portanto de grande invenção, grande propriedade, e num regime de exploração extensivo, portanto uma agricultura que era fundamentalmente de sequeiro. Não nos podemos esquecer que muitos dos projetos de regadio são relativamente recentes, que o Alqueva é sem dúvida o mais emblemático, mas esta reforma é uma mudança estrutural profunda que transfere dos proprietários da terra... Dos proprietários, dos patrões, dos latifundiários, para usar a linguagem da época. Exatamente, usando a linguagem da época, porque tínhamos um pequeno campesinato, essencialmente no norte do país e no centro do país, mas um regime de propriedade diferente e, portanto, posse da terra e de exploração da terra diferente no sul, sobretudo no Alentejo. Portanto, estes latifundiários, com a Revolução de 74, nós vamos transferir, ou, portanto, tenta-se o regime político que promove, uma transferência, o regime de coletivização e uma transferência da propriedade, da posse da terra e da exploração para quem a trabalhava, não é? A terra de quem a trabalha, como dizia a Grândula, não é? Exatamente, para os trabalhadores, portanto, para os camponeses, para os lavradores, etc. E, portanto, é toda essa mudança que vai ocorrer, com muitos hectares que são transferidos, mudam de mãos, digamos assim, e no seu regime de exploração, em cooperativas, em UCPs, Unidades Coletivas da Produção. E vamos viver esse período... Que é curto. Curto, muito agitado, sem dúvida, até 77, basicamente. Sim, portanto, foram dois, três anos, por ali. Com um pico em 75, claramente, e depois 76, 77, e depois entramos numa fase diferente. Ou seja, em que a terra é devolvida aos seus proprietários. E depois o que é que acontece a quem tinha a terra e deixou de ter? Portanto, a quem trabalhava a terra e deixou de ter a sua propriedade da terra? Também, mais uma vez, aqui o nosso país é pequeno, mas temos uma grande diversidade de situações. É verdade. Portanto, quem tinha a terra noutras áreas, no norte e no centro, e continuou proprietário, por um lado, e quem tinha sido, enfim, alijado desses seus bens, portanto, tinha perdido essa propriedade, e depois a recupera. Mas isso é um processo relativamente longo, e parte das devoluções vai ocorrer já no final dos anos 80 e inícios de 90. Portanto, bastante mais tarde. Demora bastante tempo essa normalização, digamos assim. A parte vão ser recuperados por antigos proprietários, há terra que é vendida, naturalmente, passa para outros, e não nos podemos esquecer que a partir do final dos anos 70 até meados dos 80, quando se efetiva a nossa adesão à União Europeia, na altura da Comunidade Económica Europeia, as regras também vão mudar. Porque vem uma coisa chamada PAC, que é uma sigla que quer dizer Política Agrícola Comum. E que há uma PAC antiga e uma PAC nova. Podemos explicar um bocadinho como é que foi, o que é que a antiga cria e o que é que, depois já vamos à nova. É isso mesmo. Quando Portugal, quando o governo português na época, enfim, é encapçado por Mário Soares, faz uma proposta de adesão, portanto, a um projeto e a uma estrutura supranacional, é a mesma coisa que nos acontece quando pertencemos a um clube, passamos a ter regras. Ou outras regras. Outras regras, diferentes regras, melhor dito. E, portanto, passamos, e a agricultura portuguesa vai, naturalmente, ser muito reflexo, tudo aquilo que vamos ter, o reflexo dessas mudanças, dessa nova legislação, da necessidade de cumprir essas regras. Da antiga PAC, o que é que havia antes e o que é que passou a haver? A PAC é criada no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. Ela é criada em 62, é verdade, mas o período de guerra é um período, e o pós-guerra é um período de fome, de privação, de racionamento, quer dizer, as pessoas tinham senhas para comprar alimentos. E esses anos 50 ainda são assim, não é? Em boa parte da Europa. E, portanto, a decisão é, temos que encontrar uma forma de garantir os alimentos aos europeus, alimentos a preços acessíveis e em quantidade para satisfazer as necessidades e não mais voltar a passar por situações de fome, de privação, de racionamento de produtos. A CIE é estabelecida em 1957, no Tratado de Roma. Exatamente. E em 62, portanto, surge a PAC, que percebe-se, é necessidade básica de qualquer ser humano alimentar-se. Portanto, a questão dos alimentos ocupa todo o orçamento da União Europeia, é dedicado 60%, 70% desse orçamento está na questão da alimentação, na PAC. E, portanto, essa é a primeira necessidade e percebe-se que... Hoje já não ouvimos falar tanto na PAC, mas naquela altura, de facto, era a PAC a toda hora. Então, essa é, digamos, a primeira fase. Sim. E Portugal, quando se dá a adesão em 86, já apanha, obviamente, a PAC numa fase um pouco diferente. Aliás, a Europa tinha produzido muitos excedentes, isto é... Havia excedentes de manteiga, não era? Excedentes. Havia manteiga a mais. Manteiga a mais, havia leite a mais. Porque é importante fazermos aqui a relação entre o que é a estrutura de produção agrícola e pecuária, agropecuária, na Europa, e que era em Portugal. Era e aí, de certo modo, ainda é. Mas os países do Mediterrâneo produzem frutas, azeite, vinho, não é? Portanto, a estrutura é esta. Enquanto a Europa, vamos chamar a Europa média, produz leite, produz carne bovina, produz cereais, não é? Portanto, os derivados do leite, etc. Portanto, temos aqui estruturas diferentes. E o que é que acontece com a PAC? A PAC, de facto, é um sucesso. Porque os agricultores europeus vão produzir e tinham um incentivo tão grande à produção que vão produzir imenso. E, portanto, vão ter, na verdade, a Europa vai ter excedentes nos anos 70 e vai ser confrontada com uma situação anómala, quando noutras áreas do mundo até havia carência, nós termos na Europa desperdício, não é? Sim. Além de que tivemos outro tipo de consequências desse modelo de produção agrícola, que foram alguns impactos ambientais e alguns muito significativos. Por exemplo? Por exemplo, a utilização de produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, etc. Nos solos? Nos solos, contaminação de solos, dos cursos de água. Portanto, situações que verdadeiramente colocavam em risco, desde logo a continuidade da produção, a qualidade desses produtos, a saúde dos europeus. E, portanto, a decisão é, é preciso mudar algum conjunto de regras, é preciso alterar esta PAC. E, portanto, no início dos anos 90, finais de 80, mas nos inícios dos anos 90, portanto, em 92, temos uma reforma da PAC que vai olhar muito mais para as questões do desenvolvimento e para a sustentabilidade e para os aspectos ambientais do que até aí tinha acontecido. O que percebe, porque as preocupações já eram outras, não é? Portanto, vamos, depois disso, assistir a reformas diferentes, portanto, sucessivas da PAC, muito com preocupações. A PAC não foi sempre a mesma coisa? Não foi sempre a mesma coisa, de todo. Porque o mundo também mudou, as necessidades das pessoas também se alteraram e passámos a ter um olhar diferente para a qualidade dos produtos, para a valorização local desses produtos, para o rendimento e bem-estar dos agricultores, mas também dos animais, por exemplo. Portanto, a questão da forma como se cria e se abatem para a alimentação dos europeus animais, como é que tudo isto se processa. Portanto, é diferente. E é diferente, então, para cá. E temos tido reformas e ajustes importantes, algumas delas reformas muito radicais, diria, no início deste século XXI, uma reforma muito significativa no âmbito da Agenda 2000 e, portanto, tentam para cá também, e agora uma nova, já falamos menos, como diz, da PAC. Mas esta nova PAC agora é o quê? Esta nova PAC está, de facto, muito mais atenta às questões do desenvolvimento rural e não olha... E sustentável. E sustentável. E não olha para o espaço rural exclusivamente numa ótica de produção, porque tivemos períodos em que o financiamento se fazia para não produzir. Portanto, os agricultores não produziam. Os produtos eram deixados... Eram subsidiados para não produzir. Para não produzir, o que é um contrassenso, não fazia sentido nenhum. E, portanto, tudo isso se alterou e hoje a visão é muito mais nesta linha do desenvolvimento rural e entender o espaço rural como uma combinação destas diferentes dimensões. A agrária, sem dúvida, e o aspecto da produção agrícola e pecuária, etc., mas também de desenvolvimento local. E, portanto, atenção às questões ambientais e à sustentabilidade, porque não se pode continuar ou não se podia continuar a produzir da mesma forma que se fez no passado, nem hoje faria sentido fazer. Mas uma das coisas que também mudou a nossa paisagem rural é o facto de a nossa relação com o campo ter mudado. Ou seja, hoje há pessoas que têm como sua segunda casa no campo e há a indústria do turismo que também mudou, que fez mudar essa paisagem. Qual é que é o impacto disso, do ponto de vista do desenvolvimento do território e do ordenamento do território? Essa é também uma questão muito interessante. É que, de uma maneira muito simplista ou simplificadora, se quisermos, temos tendência a associar o espaço rural apenas ao espaço agrícola, não é? Portanto, ou à produção agrícola. E, na verdade, nas áreas rurais nós temos a possibilidade de fruir as paisagens, não é? Portanto, aqui um conselho aos estudantes de geografia, que foi também um processo de aprendizagem meu com os mestres, Orlando Ribeiro, Raquel Soeiro de Brito, que nos diziam sempre o olho é o principal instrumento do geógrafo. Portanto, viajar é o que nos dá mais prazer, sem dúvida, ou uma das coisas que nos dará prazer. E é o primeiro instrumento do geógrafo. Portanto, olhar para as paisagens e ver o que nos cerca ajuda-nos muito a fazer uma observação direta, não é? Portanto, daquilo que vemos. E, quando viajarem pelo território nacional, vão ver que, de facto, para além dos campos, alguns ocupados, outros em abandono, e temos, enfim, situações também aqui um bocadinho diversas, temos outras atividades no espaço rural. E cá está o turismo. E o turismo tem surgido. Nos anos 80, há claramente um olhar para as realidades locais, nos anos 80 do século XX, e começamos a ouvir muito mais falar em turismo em espaço rural, em aproveitamento dos recursos endógenos. E o que é que isto quer dizer? Isto significa que estas áreas têm, até pelo abandono a que ficaram votadas, mas conseguiram preservar parte do seu património, e ele é hoje muito valorizado. E, portanto, nós sentimos necessidade de evasão, necessidade de sair das áreas urbanas, para usufruir, para aproveitar todos os recursos que temos nas áreas. Portanto, eles são importantes para os urbanos, para a saúde e para a vida dos urbanos, mas são fundamentais enquanto recursos para o desenvolvimento rural, local, desenvolvimento local, diria, e regional. Porque, na verdade, os recursos estão lá, e temos que os articular melhor, temos que os valorizar e aproveitar melhor. Qual é que é o impacto de colocar essas indústrias em meio rural? Mais uma vez, a diversidade de situações que temos no território nacional. Por exemplo, no noroeste, toda a área que chamamos do Minho, enfim, toda a norte do Porto, e toda a área envolvente na área metropolitana do Porto, temos muitas vezes este convívio entre a atividade industrial e a atividade agrícola. Isto é, os operários também são agricultores, e a paisagem e o espaço refletem isso mesmo. Isto é, as unidades industriais estão disseminadas, estão implantadas em áreas que, tendo algum cariz, alguma feição mais rural, na verdade, há ali um modo de vida que se aproxima muito do urbano. E, portanto, temos esta mistura. Outras áreas em que a marca rural ou agrícola, aqui no sentido da atividade agrícola, é mais forte, o aparecimento ou instalação de uma unidade industrial tem um impacto também muito grande, desde logo na criação de emprego e na pluriatividade. Muitas das pessoas nas áreas rurais podem continuar a fazer alguma agricultura, mas aproveitar a oportunidade que têm de complementar o seu salário com o rendimento que vem da atividade industrial, portanto, a criação do emprego. Mas isso não pode ser dissociar-se também dos impactos que essas unidades têm. Inevitavelmente, teriam que sair das áreas urbanas, porque o solo na cidade é muito valorizado, a renda é muito alta e, portanto, as unidades industriais precisam de espaço, têm que ter boas redes viárias e, portanto, vão procurar instalar-se em áreas mais periféricas, com bons acessos, mas mais periféricas, portanto, cada vez mais em espaço rural. Impactos têm? Positivos? O que temos que acautular são alguns impactos menos positivos, não é? Portanto, nomeadamente, impactos ambientais, impactos que resultam do tipo de atividade industrial que possa estar em presença. Professora Dulce Pimentel, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa sobre a geografia e o impacto do desenvolvimento regional e local. Voltamos a falar noutro episódio do Serviço Público Bloco de Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de José Inácio, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia. Tchau, 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 tchau Obrigado.